Eu Eu já cansei de mim E tudo que me faz sentir Pensava em poder partir Rodar, mudar, voltar, sair Tão longe de ti Ou perto Uhuh 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 Em cada curva em que eu passar Deixar o que ficou pra trás Tão longe de ti Perto Um dia pra saber viver Correr atrás do que eu não sei Em cada curva em que eu passar Deixar o que ficou pra trás Tão longe de ti Ou perto Oh, 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 oh Um dia pra saber Tem um passo certo pra escolher Se vai ou se fica atrás do mundo Uma vida pra viver Em cada casa, vez um lar Que vida você vive e aonde você quer ficar Espero muito mais que isso Palavras são vazias, histórias e mentiras Ah, 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 ah E assim Espero você chegar Espero você chegar Espero você chegar Espero Espero Uma vida pra viver Em cada casa, vez um lar Que vida você vive e aonde você quer ficar Espero Espero muito mais que isso Palavras são vazias, histórias e mentiras Ah, 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 ah E assim Espero você chegar Espero Espero você chegar Espero você chegar Espero Espero muito mais que isso Palavras tão vazias, histórias de mentiras E assim Espero você chegar Espero você chegar Espero você chegar Espero 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 você chegar Espero 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 Joe Onde vai com essa fome do futuro? Não Não estrague seu sorriso tão ingênuo São São todos contra todos pelo mundo Eu sei Pois acredito em você Joe Amanhã Acorde cedo para ser melhor Mas o tempo é tão curto Para se encontrar Para se encontrar Não te junte com os outros nessa guerra tão menor Por motivos incapazes de te transformar Eu sei pois acredito em você O tanto talvez perca a direção Ande um pouco sem correr Tente descobrir Veja o sol sobre você Saia sem ter Saia sem ter-se direção Saia sem ter-se direção Deixe todos por aqui O futuro se perdeu Ninguém vai te conduzir Joe Por que toda essa mudança te espero Onde vai com essa fome do futuro? Não, não estrague seus sorrisos tão ingênuos São, são todos contra todos pelo mundo Eu sei, pois acredito em você O tanto talvez perca a direção Ande um pouco sem correr Tente descobrir Vejo só sobre você Saia sem ter direção Deixe todos por aqui O futuro se perdeu Ninguém vai te conduzir Deixe todos por aqui Deixe todos por aqui O inverno já começa agora Eu estou sem roupa para o frio Em minha nova zeladeira Onde a lâmpada é o sol Que sempre acende Quando você vem Abrir é tão mais quente Quando eu vejo você Aqui Já tenho meus amigos novos Eles querem lhe conhecer Esperam pela tarde inteira Até você vir a abrir É tão mais quente Quando acende a luz Aqui sou eu de azul Ali no fundo Eu sorri pra você Todo sentimento novo Todo sentimento novo Todo sentimento novo Todo sentimento novo Inverno já começa agora Eu estou sem roupa para o frio Em minha nova zeladeira Onde a lâmpada é o sol Que sempre acende Quando você vem Abrir é tão mais quente Quando eu vejo você Aqui Todo sentimento novo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto